Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo e nesse vídeo de hoje estarei passando para você algumas dicas na hora de você fazer o encaibramento em madeira roliça, como você vê que já quebrei boa parte, eu vou mostrar para você o encaixando o caio, mas antes de mostrar para você como que eu faço o encaibramento com madeira roliça ou eucalipto tratado como alguns conhecem, que na verdade é eucalipto tratado, gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal ainda, faça sua inscrição, não deixe para o final se você acaba se esquecendo, agora começando aqui a primeira dica é sobre alinhamento, é muito importante esticar uma linha para você fazer o seu encaibramento, como que eu faço, eu pego do eixo da madeira aqui, geralmente ela já está no alinhamento da parede ou da colmeira, eu pego do eixo dela e jogo uma medida, o ideal quando você jogar essa medida é você jogar ela já próximo ou na medida certa onde você irá cortar seu beral, porque por exemplo, neste ponto aqui ele dá alinhamento, se eu descer essa linha pode ser que aqui já não dá alinhamento e pode ser que aqui para cima também não dá o mesmo alinhamento, ela dá uma diferença mínima, mas dá, então é ideal você deixar a linha já no ponto correto onde você vai cortar seu beral depois, um exemplo, se o beral tiver 80 centímetros de comprimento, o ideal você jogar essa linha a 80 centímetros, assim ele irá ficar alinhado no ponto exato onde você irá cortar e outra dica é você alinhar tanto o beral quanto a parte superior, se você olhar aqui, está com a linha, tem alguns pontos que a madeira é mais fina, o que você faz? você coloca um calço, em outros pontos como esse aqui que a madeira é mais grossa, precisa dar uma tirada embaixo da madeira, aí tira nessa peça aqui, nesse aqui você consegue ver melhor, aqui foi tirado um pouco, você vê que ele está um pouco abaixo, foi tirado, esse outro ele já não precisou tirar, agora eu vou encaixar um caibro só para você ver como que é, então o prego que eu estou utilizando aqui para fixar os caibros é esse aqui, 24 por 60, no caso aqui como é a área marítima, estamos utilizando o prego galvanizado, esse caibro aqui ele tem a bitola de 10 centímetros, ou seja, o caibro rolístico seria de 8 a 10, só mais uma dica, o ideal para você saber qual é a distância certa de um caibro, qual o espaçamento que ficará entre um caibro e outro, entre um caibro e outro como aqui, como tem esse vão aqui, o ideal você solta o caibro em uma ponta, volta aqui, aí você vai na outra ponta, você já solta outro caibro, igual eu fiz, depois você pega a medida de eixo, vamos supor que aquele prego ali seria o eixo da madeira, então você pega daquele eixo ao eixo desse outro caibro aqui, que seria o último, e você faz a divisão, você saberá a quantidade exata de caibro, lembrando que o ideal é você deixar no máximo 50 centímetros a medida, então ela fica aí entre 48, 50 até 52 ainda passa, mas o bom mesmo é 50 centímetros, embora nem sempre consegue ficar, mas ela fica nessa variação aí de 48 centímetros, então, mas ficando entre 45 e 50 centímetros de eixo, está uma distância boa, né, se você conseguir deixar em 50, bacana, nem sempre é possível, né, mas só para você saber como faz, como faz, você pega, divide o vão dos caibros da ponta, assim você saberá a distância de cada um, entre cada um caibo, agora vou mostrar para você a colocação de um caibo na prática, então, vamosите e aí eu já vou mostrar, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Com isso você acabará perdendo de ver conteúdos como esse. E aí 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 E aí